Sou o personal trainer Paulo Marques, especializado em emagrecimento. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma prática a diferença entre exercício da musculação e o exercício funcional. E para isso eu vou usar um exercício clássico, tanto da musculação como do treinamento funcional. Na musculação eu vou usar o supino reto sentado no banco. E no treinamento funcional eu vou usar o supino reto feito na bola suíça. Neiva está aqui comigo, ela vai fazer o supino reto sentado. Na cadeira, isso, faz um movimento, faz mais um, faz mais um, isso, joia. Dá para perceber que o grupamento muscular que está sendo solicitado aqui é o peitoral, tríceps, bíceps e uma parte do deltóide. Então, nenhum grupo muscular mais está sendo solicitado. Repete mais de três vezes, isso, joia. Mais uma. Ótimo. Ok? Pode voltar lá. Por estar sentada, não há mais nenhuma solicitação no abdômen, nem nos membros inferiores, nem na região posterior, na lombar ou na região superior das costas. Então, o supino reto realizado na cadeira, ele só faz o trabalho focado no grupamento muscular aqui nos membros superiores. Então, agora, eu vou fazer esse mesmo exercício na bola suíça e vou mostrar as diferenças entre um e outro. Ok? Vamos lá ver essa diferença. Tamo junto. Bom, agora você vai ver o mesmo exercício que você viu feito na cadeira, né? O supino reto feito na cadeira, que é um exercício clássico da musculação. Agora, você vai ver o mesmo exercício, o supino reto, feito na bola suíça. Vamos lá. Você pode perceber que é o mesmo movimento que está sendo feito aqui com os braços, é o mesmo que foi feito lá na cadeira, né? No supino reto na cadeira. A diferença é que lá na cadeira, por estar sentada, né? Neiva não tinha nenhuma solicitação sobre o abdominal, sobre os membros inferiores e sobre a lombar. Aqui não. Para manter essa posição na bola, ela precisa fazer... Pode fazer o movimento. Ela precisa fazer uma contração isométrica no abdominal, uma contração isométrica nos membros inferiores, inclusive no glúteo e na lombar. Então, aqui já há uma solicitação muscular que não acontece na cadeira, no supino reto realizado na cadeira, ok? Então, essa é a diferença. Dá uma olhada de novo lá no vídeo, onde faz o supino reto lá na cadeira, que vai entrar aqui em sequência, para você poder comparar, ok? E depois nós continuamos. Valeu! Você viu lá na bola suíça? Eu te expliquei lá que lá acontece uma solicitação muscular. Vamos ver aqui de novo, no supino reto. Não há nenhuma solicitação sobre os membros inferiores, sobre o abdômen e sobre a região da lombar, fazendo o supino reto na cadeira sentada, ok? Então, agora vamos voltar lá para a bola suíça, para terminarmos de explicar essa diferença entre os dois tipos de treinamento. Valeu? Estamos juntos. Vamos lá! Bom, você acabou de ver o vídeo lá, relembrou. Agora vamos voltar de novo aqui na bola suíça. Isso. Faz o movimento. Isso. Perfeito. Você pode estar se perguntando, poxa, mas a diferença é muito pequena, porque lá ela está sentada, toda a parte do corpo está parada e aqui também está parada. Só que, como eu falei, existe aqui uma contração isométrica para manter essa posição. Então, agora vou incluir mais um movimento, que eu tenho certeza que aí você vai terminar de entender a diferença entre o exercício da musculação e o do treinamento funcional. Faz o movimento com o movimento de quadril, isso, isso, de novo. Então, agora, todo o corpo está sendo trabalhado. Parte superior e os membros inferiores juntamente com o abdominal. Então, essa é a diferença entre os exercícios da musculação e os exercícios funcionais. O exercício da musculação, pode subir, ele geralmente, ele parcela o corpo para fazer o treinamento. No treinamento funcional, não. Nós trabalhamos sempre de uma forma multiarticular, envolvendo vários grupos musculares ao mesmo tempo. E aí você pode estar se perguntando, mas então, qual é a melhor forma de treinamento? Isso aí eu vou te responder num próximo vídeo, ok? Muito obrigado, estamos juntos. Saúde, sucesso e paz. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tudo bem?